Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu profeta e amigo Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve, Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, tá confirmado o que o Good Vibe já sabia. O Neiros é o nosso próximo deus a chegar no jogo. Bora saber como é que a gente acha que ele vai vir pra nós, galera. É 4 em 1? É 1 em 4? Enfim, bora discutir essa brincadeira. E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar a nossa gatina tanto no Roxinho quanto no YouTube de lives. É só chegar lá. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, curtir as nossas redes sociais e vir tocar ideia aqui também no nosso grupo de WhatsApp. O link tá aqui na descrição. É só chegar. E é isso aí, produção. Solta a vinheta. É isso aí, time. O salve de hoje é pra um parceria muito gente boa, o Pedro Santos, que fez um comentário que ajudou muito a gente no desenvolvimento desse vídeo. Porque o comentário do Pedro, ele tava falando que aqueles personagens que estavam aparecendo nesse vídeo aqui de baixo, não estavam aqui em vão. E eles estavam querendo influenciar na mecânica do personagem. Pedro, a gente fez um vídeo baseado nesse seu comentário, nas coisas que a gente já achava e conhecia do Neiros. Então, Pedro, muito obrigado pelo seu comentário. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve maneiro que nem o do Pedro Santos, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora, se você quiser fazer uma coisa especial, personalizada, quem sabe até mesmo musical, galerinha, a gente tem aqui o botão do Valeu. E qualquer contribuição é muito importante pra gente continuar com o nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, simbora descobrir qual que é a opinião do Good Vibe Games de como vai chegar o nosso Oneiros, Deus do Sono. É, galera, mais uma vez o Good Vibe Games acertou em cheio. O Vini apostou a reputação dele e deu 100% de certeza que ia vir o Oneiros. E adivinha só, é o Oneiros o próximo personagem de aniversário. Galerinha, ele vai chegar em setembro. E ele provavelmente vai vir na categoria de EX. Pessoal, então chegou aquela hora que a gente mais gosta aqui, que é a hora da gente imaginar como é que vai vir esse personagem. E o Vini tem uma teoria aí que ele montou junto com o nosso inscrito lá do Salve, o Pedro Santos. E é muito simples, eles acreditam que essa galerinha que aparece nesse vídeo aí, a Atena, o Odisseu, a Exclamação e o Arone, eles não estão aí à toa. Eles estão como um indício das mecânicas do personagem. A Atena tá aí pra representar uma abertura de pane, um banimento. O Odisseu tá aí pra representar uma lista de golpes e variedade. A Exclamação ali, uma troca de capitão, onde você consegue escolher quem que vai estar representando o seu personagem no momento. E o Arone representando uma transformação, porque a gente sabe que o Oneiros nada mais é do que uma junção. Vini, explica tudo isso aí pra gente. Mas vamos lá. Primeiro falar um pouquinho do Oneiros, gente, porque o Oneiros é um personagem bem desconhecido da galera e ele tem pouca informação, a história dele é bem restrita, porque ele apareceu no Lost Canvas, praticamente, e nos Gaidens do Lost Canvas. E o Oneiros, ele... O mangá e o anime não deixam muito certo isso, mas deixa implícito que ele é o principal deus do sonho e que os três são parte dele, são forças dele. Assim como a gente pode ter, então, nessa brincadeira, esse vínculo com a Exclamação, porque é um personagem que representa mais de um. Então, pessoal, baseado nisso, a gente pensa que esse Oneiros, ele pode vir com esses três filhos dele, os três irmãos dele, como vocês bem preferirem. Eles são tratados como irmãos o tempo todo, que é o Pantazos, Aicelos e o Morfeus. Por quê, pessoal? Essa galera tem golpes diferentes e golpes bem específicos. E o Oneiros em si, sozinho, a gente não vê ele dando golpe, a gente só vê ele dando golpe dele na versão morfada que ele usa pra varrer os discípulos de Alcide. Então, dado esse vínculo com a Exclamação, essa Exclamação aparecendo aqui, a gente pensa que ele pode vir dessa forma. Então, ele viria como os três, você escolhe esses três, ele vai se transformando ao longo da batalha e quando ele se transforma, ele vira o Oneiros já bombadaço. E aí, pessoal, fazendo um outro vínculo com a Atena, porque a Atena, ela abre um plano e o Oneiros, o deus do sonho, ele tem um mundo dos sonhos. Então, tudo indica que vai ter alguma coisa relacionada a isso. Ele vai abrir um plano ou já vai vir automático, ele abre na hora que entra, tipo o campo da albaca, mas deve ter alguma relação, sim, com este campo do sonho sendo aberto. Além disso, como o Marquinhos falou, ele também mostra o Odisseu. O Odisseu é um personagem que ele tem uma mecânica bem peculiar que só ele tem, que você abre uma lista e escolhe qual golpe que você quer dar. E isso tem como vir nos personagens, porque se a gente entender que o Oneiros vai se transformar, ele absorve os seus irmãos, por que não ainda manter o golpe dos seus irmãos? Além de tudo, nós temos o Alône, que já que a gente já falou que ele se transformou, nós temos três deuses, quatro com o Oneiros em um, então nós temos muitos poderes para discutir. Eu vou começar a discutir isso agora para vocês entenderem o nosso raciocínio de onde a gente quer chegar. Então, pessoal, dito tudo isso, vamos começar agora a imaginar como é que pode vir esse Oneiros, como a gente já falou, a gente acha que vai ser em três em um, ou quatro em um, e vou começar a explicar essa galera, pessoal, o que a gente acha, como é que ele vai chegar. Primeiro, Iceros, Fantasus e Morpheus. A gente pensa que eles vão chegar no estilo exclamação e que você escolhe um para jogar e cada um vai ter a sua habilidade e a sua função na equipe. Vou começar falando do mais conhecido que a gente mais vê em batalha, que é o Iceros, pessoal. Como é que a gente pensa que ele vai ser, Marquinhos? A gente acredita que o Iceros vai conseguir usar a habilidade dele e distorcer o espaço e tempo e meio que proteger um aliado em segredo para aí, quando aquela equipe adversária atacar o aliado, o Iceros, ao invés de fazer com que aquele personagem aliado tome aquele dano, ele vai devolver o golpe para a equipe adversária. Então, imagina, por exemplo, um Thanatos indo atacar alguém e o golpe é desferido para a sua equipe. Ou então, o próprio Alône que vai lá e acaba vinculando um alvo inimigo a um alvo aliado e aí os dois começam a compartilhar dano. Galera, isso daí abre possibilidades para muita coisa. É isso mesmo, eu acho que funciona muito com essas questões, você pode também talvez direcionar, eu escolho para quem quer direcionar esse contra-ataque, é lógico, e tem que ter algumas debanças, o cara talvez ele se redireciona só 50% do dano, mas ele conseguir direcionar o efeito da habilidade também vai ser fantástico. Gente, imagina o Aldebaran inimigo tirando a alma de alguém da equipe, da própria equipe, e isso daí vai ser muito engraçado de ver. Isso pessoal, é só o primeiro, só o Islos que a gente pensa que vai ser essa função defensiva, vamos dizer assim, do nosso Oneiros. Mas temos também o Fantasus, ou a Fantasus, né Marquinhos? É isso daí galerinha, a Fantasus a gente acredita que ela vai usar a minha habilidade dela de conseguir transportar o personagem para o mundo do sonho e aprisionar ele lá, então a gente acredita que ela deve vir ali como uma ilusionista de controle, onde ela consiga confundir o alvo, ou então fazer com que ele perca uma rodada, o mais destino o Ayakos possível também, quem sabe ela não banhe o cara ali para o plano do sonho e ele volta uma rodada depois. A gente acredita que ele ou ela vai chegar realmente aí como um personagem mais de controle ali para outra equipe. Ou até mesmo uma mistura de sono com pesadelo, bota a pessoa para dormir, fica uma rodada parada, mas enquanto está dormindo está tomando algum dano, porque a habilidade dela é essa, é botar a pessoa para dormir numa ilusão, ela consegue ver ou realizar o desejo da pessoa, e essa pessoa ficava sendo consumida pelo próprio desejo. Então ela seria um bom controle mesmo. Agora nós temos o nosso terceiro irmão, o Morphio, esse aparece pouco em ação, mas o pouco ele aparece e já mostra o seu poder. Marquinhos, o que você acha que ele vai vir? A gente acredita aí que o Morphio vai vir aí no sistema de debuff, galerinha, conseguir debuffar aquela equipe, seja em ataque ou em vida, e conseguir transmitir esse buff para a sua própria equipe. Quem falou, ele tem essa habilidade de roubar as emoções, então ele vai tirando, debufando, até mesmo roubando para a sua equipe, quem sabe por que não. Então a gente vai ter um, cara, a gente tem um trio de responsa, trio de responsa. Galera, além disso, a gente acredita que os três personagens vão ser capaz de abrir o pano do sonho para conseguir juntar energia o suficiente para enfim virar aí o nosso mega zorte, o Oneiros. Aí como o Marquinhos falou, vamos pensar, galera, cada um tem um ataque básico, cada um tem uma habilidade, cada um consegue abrir o plano. E nós temos uma passiva que faça com que ele vá transformando ao longo da batalha. Vamos pensar que ele vai vir assim, gente, aí ele se transformou, virou o grande Oneiros, o grande deus dos sonhos, ficou lá bombadaço. O que ele vai ganhar de diferencial? A habilidade principal dele vai se transformar na habilidade principal do Oneiros, que é um golpe muito forte e capaz de banir seus adversários. Então já está aí o vínculo com a Atena, talvez uma exclusão, um banimento impedindo uma revida. Agora, não é só isso que ele faz, porque o Oneiros, gente, ele absorve os seus irmãos, os seus filhos, suas crias, chamem do que você quiser, ele absorve eles, galera. Então imagina se de repente a sua habilidade abre o plano, ela se transforma e abre um leque de opções em que você pode escolher entre a habilidade que você quer utilizar. Então você passa a ter controle, defesa, debuff e dano no mesmo personagem. cara, eu já estou querendo esse personagem no jogo. Eu vou te falar que eu também já estou querendo, eu estava bem focado em guardar os meus recursos para uma exclamação de sapure quando ela desce, mas se esse personagem vier assim, nesse sistema onde a gente consegue trocar, cara, eu ia adorar, porque o legal que você conseguir jogar com a exclamação é justamente essa variedade e você poder decidir qual vai ser a sua ação e qual vai ser a sua estratégia ali na hora, você conseguir pegar vários caminhos. E se o Oneiro chegar desse jeito, galerinha, ele vai ser um personagem incrível. Além disso tudo, a gente ainda acredita que ele vai ser um personagem que vai conseguir causar bastante dano em personagens adormecidos sem acordá-los, ou seja, a gente tem aí mais um buff para o Hippinus, a gente tem mais um buff para o Sorento, quem sabe o nosso Sorento volta a causar pesadelo na galera. O próprio Odisseu é um personagem que consegue causar dano ou mesmo a Artemis quando alguém consegue matar ela, ela causa um sono em forma passiva. Galerinha, se a gente conseguir juntar todos esses personagens em um só, vai ficar um negócio absurdamente forte. Como o Vini falou, galerinha, a gente tem uma abertura de plano aí que pode ser muito eficaz para o personagem ir se bombando e conseguir se transformar, mas imagina que, por exemplo, depois disso, quando ele abriu o plano transformado, ou então quando o Oneiros der o golpe dele, o Oráculo dos Guardiões, uma peculiaridade desse golpe é que ele extingue as almas dos inimigos impedindo a revida dele. Ou seja, tchau qualquer tipo de bênção e eu quero ver se isso daí vai se enquadrar, por exemplo, no revive da Pandora, porque aqui ele está falando que extingue a alma do cara. Ou seja, eu acredito que esse personagem não vai ser conseguido ser trago de volta nem em forma de espectro. É, realmente, Marquinha, é uma teoria bem interessante, porque ele tem abertura para isso, o golpe dele dá abertura para isso, ele pode ter esse vínculo do plano assim como o da Atena, ele gera uma energia e só bane com o plano aberto, porque a Atena também o banimento em si é só com o plano aberto, então ele pode ter esse vínculo também com o plano, cara, ele tem muitas possibilidades, muitas possibilidades mesmo, e isso é um detalhe que a gente está fazendo com base no que a gente entendeu dos vídeos que saíram, e, cara, nada impede de a gente estar completamente errado, vir o Oneiros sozinho e depois lançar os outros irmãos dele sozinho, ou então o cara, como eu já falava, o estilo Hypnose, que você já tem uma habilidade que você seleciona e já vem transformado, vamos dizer assim, não tem os outros irmãos invocando, e sim, já fundido nele, nada impede porque a GT gosta de trollar a gente, mas pelas pistas, análise nossa, esse aqui, dessa vez, eu não vou cravar 100%, mas quero muito que chegue assim, porque eu acho que tem tudo para chegar com a mecânica incrível, as pistas que ele deram, que a gente, nossa interpretação, o melhor que a gente conseguiu fazer do Sherlock Vibes foi chegar nesse personagem e cara, me deu muita vontade de jogar com ele. Me deu muita vontade de jogar com ele e a gente quer muito saber a opinião de vocês, vocês acreditam que esse personagem vai chegar assim também ou vocês gostariam que eles viessem de um jeito diferente? Faz que nem o Pedro e comenta rápido que a gente pode usar o comentário de vocês aqui no nosso vídeo. E galera, tem uma coisa também que eu acho muito importante a gente ressaltar, como o Vini falou, isso daqui é um vídeo meramente especulativo, é o que a gente acha por conhecimento que a gente tem do personagem, o Vini leu todos os Gaidens, também é praticamente especialista aí do CDZ e a gente também acredita nisso daí por conta das pistas da GTA Arcade, pela forma com que ela apresentou o personagem pra gente nesse vídeo que vocês estão vendo aqui. Agora, pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou deixar vocês com aquele nosso recadinho para o Danto Center, pessoal. Não esqueçam que vocês conseguem seguir a gente na nossa jogatina, tanto na plataforma do Roxinho, quanto no nosso YouTube Live, vou deixar o link aqui na descrição e façam aqui me favorizão sempre, pessoal, se inscreve aqui no canal, dá um like pra gente, compartilha esse vídeo, sigam a gente nas redes sociais e vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição. acho que a gente vai ficar por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal, como a Marquinhos falou, deixe seu comentário se você concorda com o nosso jeito ou se acha que ele vai vir diferente. Eu já tô falando aqui, galera, se eu acertar dessa vez, cara, vocês vão ter que compartilhar com todo mundo porque todo mundo tem que saber a verdade. O Good Vibes é foda. O Good Vibes é foda.